São Mateus capítulo 5, versículo 11, quero ler A bem-aventurança dos que são apercebidos por Cristo Bem-aventurado vós quando vós injuriarem e perseguirem E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa Alegraivos, alegraivos, versículo 12 Porque é grande o vosso galardo nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós São Lucas No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21 Quero ler para a confirmação disso aqui Está escrito o seguinte No capítulo 21 de São Lucas Está escrito desta forma Porque eu vos darei boca e sabedoria Que não poderão resistir Nem contradizer todos o quanto vós entregarem Jesus está falando que nós vamos ser entregues Na presença de governadores e reis por causa do seu nome Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos Sereis entregues E matarão algum de vocês De todos sereis odiados De todos sereis odiados por causa do meu nome Não perecerá um único fio de cabelo na vossa cabeça Na vossa paciência possuirei as vossas almas Quero dar um aviso Um alô aos meus irmãos e amigos Justamente aqueles que perseguem a verdade Se quer saber sobre o reino dos céus Os que vão entrar no reino É aqueles que sofrerão Pelo nome do Senhor Então serem entregues Por parentes, pais, irmãos e amigos Por causa do meu nome O Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro Ele é perseguido A perseguição vem por causa disso Por causa da verdade Coríntio no capítulo 11 O apóstolo São Paulo diz o seguinte Segunda Coríntio, capítulo 11 Quero ler aqui O tempo é bastante válido Vale ouro A perseguição A perseguição A perseguição por causa Por causa da palavra Por causa do amor Por causa da verdade A verdade é perseguido Qual foi o sofrimento do apóstolo São Paulo? Segundo Coríntio, capítulo 11 Ele diz Ele diz assim Recebi dois judeus Cinco quarentenas De açoito e menos um Ele diz que foi apenseguido Viagens Rios Falsos irmãos E tudo por causa do Evangelho Então esta é a perseguição A perseguição por causa da verdade São João no capítulo 16 Jesus falou Tenho-vos dito essas coisas Para que vós não escandalizeis Expulsarão-vos das sinagogas Vem mesmo a hora Em que se alguém vos matar Cuidará fazer um serviço a Deus Isto vós farão Porque não conhece Aquele que me enviou Então a perseguição Pelo Evangelho Pela palavra De Deus Aonde está a perseguição da igreja hoje? Do povo Jesus Cristo Quando falava com os Fariseus no capítulo 23 No capítulo 23 De São Mateus Ele disse para eles Vocês São sepulcro calhado São Mateus Ele fala esta verdade Jesus Cristo enfrentou Os Fariseus De uma maneira tremenda Ele disse Ele diz o seguinte aqui Ai de vós Escribas Fariseus Hipócrita Porque Percorreis o mar e a terra E fazeis um Prosélito Depois de Teres feito Fazeis filhos do inferno Duas vezes mais Do que a vós Ai de vós Que por fora Parece bonito Mas Não tem O testemunho da verdade Não tem o testemunho da verdade Ai de vós Porque são semelhante Quando se olha Por fora É lindo Mas por dentro Está fora Da verdade Da verdade